Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim olhando para o mercado, negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia podemos dizer positivo aí para a soja, altas até importantes de 14 a 16 pontos nos principais vencimentos. A gente viu aí uma continuidade da sessão de ontem, o mercado esboçou aí uma reação e hoje o mercado dá continuidade a essa reação. Mas quais são os fundamentos que estão justificando, obviamente, esse movimento de alta e até que ponto esse movimento é sustentável, ele tende a continuar. Quem conversa com a gente, quem traz mais detalhes é Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, região oeste do estado, onde fica a Grana Oeste. Seja bem-vindo, seu Camilo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de precificação e comercialização. E eu pergunto justamente sobre esse movimento de alta que a gente viu acontecer nessas duas últimas sessões, né, seu Camilo? O mercado estava muito pressionado e deu uma recuperada, né? É isso mesmo, Alexander. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. A gente viu um movimento muito negativo no início de semana, que foi uma movimentação essencialmente técnica, né, com fundos e investidores fugindo de ativos de risco. E os negócios em bolsa ligados ao agronegócio ou alimentos também estão nesse pacote de ativos de risco. Então, houve uma fuga muito grande em razão da descoberta e da rápida disseminação dessa nova variante aí do coronavírus, né? Agora, a partir de ontem à noite, hoje, aliás, a partir de ontem, a gente já começou a ver que as informações são um pouco mais amenas e um pouco mais favoráveis à recomposição dos investimentos, né, já que algumas informações divulgadas amplamente pelo mercado são de que devemos aguardar melhores pesquisas, melhores resultados, mas que com o avançar do tempo, as variantes se tornam com a possibilidade de serem mais transmissíveis, porém menos letais, né? E também que as vacinas que já estão aí podem dar conta do recado, pelo menos em parte, né? Então, isso tranquilizou, foi um certo alívio para o mercado e, claro, a gente viu aí os mercados reagindo fortemente ontem e hoje. O petróleo também que vinha, caiu bastante esses dias, teve uma reação pela manhã, o que acabou sendo positiva, mas no decorrer do dia saiu a informação de que a OPEP, a Rússia especialmente, é favorável a um certo aumento da produção, então isso deu uma segurada no petróleo ao longo do dia. Mas, de maneira geral, do lado mais técnico é isso. E do lado fundamental, o mercado está atento a duas grandes variáveis. A primeira, a demanda pela soja norte-americana. Os Estados Unidos estão num momento em que a oferta é plena e, portanto, é o nosso fevereiro, março, abril, maio, né? Eles estão vivendo isso lá, ou seja, a colheita recém concluída e toda a disponibilidade para ser embarcada. E há uma certa lentidão nas vendas externas, né? Eles estão com cerca de 70% do volume já vendido, se for comparado com o ano passado. Eles estão com apenas 70% vendido, né? Ou seja, seria aí 30, deixa eu até pegar os números aqui, 36 contra 52 milhões do ano passado. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, então, Sr. Camilo. Sim, sim, sim. Mesmo período, final de novembro e início de dezembro do ano passado, tinha 52 milhões de toneladas vendidas, nesse ano 36. Isso corresponde a cerca de 70% daquele volume do ano passado. Os embarques melhoraram um pouco. Nas últimas semanas, a gente está vendo embarques à ordem de 2, 2,5 milhões de toneladas por semana. Mas, no geral, os embarques estão em 21 milhões contra 27 milhões do ano passado. Eles estão um pouco atrasados, né? Mas o ritmo melhorou muito nas últimas quatro ou cinco semanas. E até no começo foi muito prejudicada por aqueles furacões que atingiram o Golfo do México. Então, este ponto das vendas e dos embarques norte-americanos está sendo observado com muita atenção pelo mercado. Do outro lado, veja que o Brasil está ocupando um pouco desse espaço, né? Certa lentidão nas vendas lá, mas o Brasil continua vendendo aqui. Na minha visão, bom, só para dar números, nós exportamos 2,6 milhões de toneladas em novembro contra 1,4 do ano passado. Ou seja, quase o dobro do volume embarcado no mesmo mês do ano passado, novembro do ano passado, né? 2,6 contra 1,4 milhão de toneladas. Então, veja que isto, na minha visão, significa dois pontos. Primeiro, que há uma certa lentidão, ou houve uma certa lentidão do produtor brasileiro, depois daquele ritmo forte de vendas antecipadas no ano passado, referente a esta safra, né? Mas durante o ano, houve uma lentidão muito grande. Isso significa que está sobrando mais soja nesta reta final, no pico da entre-safra deste ano. Nós devemos ter entre 5% e 6% da safra ainda por vender. Então, os prêmios que vinham reagindo, se a gente voltar lá para setembro, nós tínhamos prêmios acima de 2 dólares por bushel no porto de Paranaguá. Hoje, eles estão na faixa de 1,30, 1,40, 1,20, por aí. Ou seja, prêmios estão mais fracos, mesmo no pico da entre-safra. E a indústria não está tanto ativa, ela está bem abastecida. Então, ainda o melhor preço que temos, de maneira geral, no Brasil, é o preço de exportação e não um preço acima de paridade, que geralmente ocorre e a indústria acaba pagando mais alto. Mas neste ano, isso até agora não aconteceu. Então, isso significa, na minha visão, que há mais soja disponível e, portanto, os preços de exportação continuam liderando ainda as exportações. E, de outro lado, é um espaço que o Brasil acaba tomando nos Estados Unidos num período em que o forte das exportações são originadas nos Estados Unidos e não no Brasil, porque estamos no pico da entre-safra e eles com a safra recém colhida. Mas, assim mesmo, continuamos exportando um volume bem significativo. Mas isso, na verdade, significa o quê, seu Camilo? A gente pode ver um Chicago mais pressionado, já que existe uma soja disponível, uma oferta disponível mais abundante, ou pelo menos uma perspectiva disso? É, exatamente. Embora nós vemos a China comprar para aquelas metas estabelecidas ao redor de 100 milhões de toneladas, está vendo o próximo um pouco mais de 100 milhões, a gente está vendo uma certa lentidão, mas a oferta aumentou bem nos Estados Unidos e a perspectiva brasileira, por enquanto, é também de uma safra cheia. Então, ainda, nós falávamos antes de começar aqui, onde está o ponto? Eu diria, onde está o ponto que deu essa enfraquecida no mercado? Se é por parte da demanda, sobretudo da China, ou é o produtor que está fixando mais lentamente, portanto, há uma certa disponibilidade maior na medida em que ele vem para o mercado ou acaba funilando para o final do período, essas vendas de um percentual maior do que em anos anteriores. Eu acho que é um pouco misto de todos eles, mas a gente vê que a China está cumprindo as etapas, embora um pouco mais oscilante do que em anos anteriores, em alguns meses com um ritmo um pouco pior, em outros anos com um ritmo bem melhor. De outro lado, existe também uma demanda um pouco mais acentuada nos Estados Unidos, veja que o mês de outubro, os dados de novembro vão sair aí pelo dia 15 e 20, mas o mês de outubro, que saiu agora no final de novembro, o esmagamento norte-americano foi o terceiro maior da história. Portanto, há uma demanda interna, tanto para a produção de biodiesel quanto o farelo, para rações um pouco mais acentuada, um pouco mais firme. Então, a demanda interna norte-americana também é maior. No Brasil, a gente vinha com uma demanda bastante acentuada para biodiesel, depois, no início do ano, o governo reduziu para 10% apenas, mas já estávamos chegando em 13% ou até 14% de mistura de biodiesel no diesel, mas o governo resolveu manter isso também para o próximo ano, em 10%. Há todo um lobby formado pelas indústrias no sentido de aumentar, voltar a 13%, 14% e isso significaria aí cada ponto percentual na ordem de 500 a 600 mil toneladas de soja esmagada para óleo, e para cada ponto percentual que sobe ali além dos 10%. Isso significa 3, 4 pontos, portanto, 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas a menos em termos de esmagamento para a produção de biodiesel. Então, internamente, também há ainda essa questão aí que a gente vai ver discussões mais apuradas aí no decorrer. De qualquer maneira, acho que ainda é um pouco difícil cravar onde está exatamente o ponto. De qualquer maneira, se você olhar historicamente, preços acima de 12%, eles tiveram vida muito curta, não tiveram vida longa lá em Chicago. E nós estamos convivendo com isso já há um tempo, e eu não acredito que nesse momento ela caia abaixo dos 12%. Aí entra um terceiro ponto que a gente pode analisar melhor, ou aquele segundo que eu falei lá, a demanda de um lado, além de fatores técnicos, a demanda, e agora analisando aqui o outro ponto, que é o clima no Brasil. O clima no Brasil devemos passar por um ano bastante difícil aqui no Sul, pelo que as previsões climáticas indicam, um ano de laninha, e que pode avançar, inclusive, para Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, além de todo o Sul do Brasil, nós podemos ver aí um período de escassez de chuvas, também para esses outros estados. Claro que ainda é cedo para se falar, mas o Rio Grande do Sul já tem situação um pouco mais complicada. Aqui no Oeste do Paraná, falando com alguns produtores hoje, a gente verifica que tem situações, não digo críticas, mas caminhando para críticas, se olharmos até onde a meteorologia aponta para frente, a gente vê muito pouca ocorrência de chuva durante dezembro. Principalmente os próximos 10 a 12 dias, praticamente sem chuvas, mínimas as chuvas indicadas. E isso pode mudar muito no decorrer também. Então, a situação climática no Brasil veio a mercado também. O noticiário internacional começa a reportar esses problemas climáticos no Brasil, em algumas regiões do Centro-Oeste com excesso de chuva e aqui com falta de chuva. Então, fatores técnicos, questão da demanda e o clima, justificaram aí, portanto, essa variação positiva de hoje, dessas últimas duas sessões. Agora, tem fôlego para continuar, seu Camilo? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, acredito que essa questão, isso é uma crença minha, que essa questão da nova variante do coronavírus vai ser como a última detectada, que era a variante Delta, que teve um impacto muito forte quando ela foi descoberta, e aos poucos se viu que as vacinas davam conta dela e os mercados voltaram a certa normalidade. Ponto número dois, demanda. Na medida em que tivermos noticiários mais concretos ou o tempo avançar, e essa questão se concretiza mais aqui no sul do Brasil, especialmente, questão climática, e começa a afetar um pouco mais a produção, a demanda também tende a se acerrar. Nos mercados de futuros, mais gente vai querer se posicionar comprada, o que os long, e isso faz com que os preços subam lá. E no físico também, muito mais gente querendo se abastecer e recompor estoques. Então, eu acredito que a gente vai ter uma visão por aí, mesmo sendo final de ano, a gente pode ter aí um despertar para uma nova arrancada de preços. Mas eu vejo isso com muito mais firmeza a partir de janeiro. Eu acho que a gente pode ter os mercados avançando um pouco mais, sobretudo a partir de janeiro. Mas é óbvio, a questão climática vai ter um reflexo muito forte, muito rápido, na medida em que houver relatos aí de deterioração, avaliações de perdas, eventuais perdas, etc. É isso que eu ia falar. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul já se fala em replantio, e até atraso no plantio. Enfim, com um pouco mais complicada a situação lá. Santa Catarina há relatos e Paraná também. É isso que eu ia falar. Ainda a gente está no campo da especulação, mas algumas coisas já estão se concretizando, então, né, seu Camilo? Em relação ao... Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. E é essa consolidação da informação que vai dar sustentação para o mercado, então? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos ter que ter elementos fundamentais aí para dar um suporte e colocar o mercado em outro patamar. Então, ainda no campo especulativo, conforme você colocou, mas com projeções e previsões nada animadoras na questão climática. Portanto, a gente já pode imaginar que o mercado vai ganhar força deste lado. O Brasil foi tido aí como o país que ia repor bastante os estoques mundiais, com a última safra em 137 e esta próxima em 144. A última está confirmada nesses números, ao redor de 137 milhões. Mas esta próxima, que está no campo, cujo plantio está na reta final, acredito que... Rio Grande do Sul está bastante atrasado ainda, está ao redor de 70% só semeado, faltando aí uns 30 pontos ainda, e pendente de melhora do clima. Agora houve algumas chuvas em boas regiões lá, mas não foram generalizadas também. E nos demais estados, alguns deles já totalmente plantados, nos demais estados aí faltando pouca coisa, especialmente Mato Piba, Minas Gerais, ali faltando um pouco mais. Paraná também praticamente concluído, Centro-Oeste praticamente concluído, falta um pouco mais ali, Minas Gerais e Mato Piba mesmo. Muito bom. Seu Camilo, em relação aos preços no Brasil, como é que eles estão se comportando e como é que o produtor está vendo essa precificação? Veja bem, se voltarmos a 10 dias atrás, os preços, depois de um período de queda, subiram. Então aqui no Oeste do Paraná, na faixa de 168 a 169, eventualmente alongando o prazo até 170, e no Porto, 174 a 176, isso falando de 10, 12 dias atrás, o mercado começou a andar, e andar de forma bem significativa. Acredito que houve um grande volume de negócios nesse período aí. Aí o mercado entrou novamente em retração por causa da queda dos preços. Chicago, prêmios e, eventualmente, câmbio em algum momento pior e tudo mais. Então o mercado ficou completamente travado. Hoje, depois de vários dias aí bem travado, o mercado, os produtores começam a observar para a venda. Aí entram outros fatores também. Primeiro, é uma certa elevação dos preços, e não tão significativa quanto o produtor esperava para o período de entre safra, mas já ganhando algum fôlego, e também diante da necessidade de começar a pensar em desocupação de armazéns para receber a próxima safra. Então os preços aqui no Oeste do Paraná começaram a girar na faixa de 1,63, 1,64, eventualmente alongando prazos aí, até 1,65. E no Porto de Paranaguá, na faixa de 1,67, 1,68, 1,69, dependendo de prazos. Óbvio, que se jogar 3, 4, 5 vezes para frente, os preços vão para 170, 172 lá no Porto, 173 até, né? Então tudo uma questão de prazo também, né? Mas, vamos dizer, de 30 a 40 dias, que são os prazos mais razoáveis que se negocia, aqui no Oeste, 1,63, 1,64, eventualmente até 1,65, e no Porto, 1,68, 1,69, por aí. Não é igual... Essas são as ideias. E o produtor começa a chamar para negociações, indicando um pouquinho mais alto, mas já pedindo pra ir monitorando, porque ele precisa participar, né? Não é igual o valor pago há 12 dias atrás, mas também não é a mesma coisa da semana passada, nessa semana passada. Exatamente. E podemos estar a caminho daqueles preços, né? Vai depender agora, nos próximos dias, como é que a coisa se comporta, né? Mas, eu diria, existe boa chance nesse sentido. É óbvio que entramos num período de entre safra, isso está viabilizando exportações, nós sabemos que ainda existe aí 5 a 6% de produto por ser comercializado, muita gente está com estoques ainda de 30 a 40% guardado, tem produtores com bons volumes guardados, né? Enfim, vai ter que desocupar o armazénio no decorrer, dependendo de como a safra evolui aí, na medida que ela vai chegando, vai ter que ter espaço aberto, né? Muito bem. É isso. A gente agradece mais uma vez, seu Camilo, muito obrigado pela participação, análise, trazendo aí as novas perspectivas aí pro mercado, entendendo o que pode acontecer, principalmente em relação à precificação, e, obviamente, a gente traz essas informações pra que você possa se planejar, possa entender o que vem pela frente e se organizar, na verdade, né? Essa é a nossa função aqui, e a gente sempre conta com o seu Camilo aqui, nos ajudando também na interpretação desse mercado. Mais uma vez, muito obrigado, seu Camilo. Valeu, meu caro Alex. Grande abraço a você, abraço a todos, e até a próxima. Valeu, até a próxima. Abraço. Tá aí, Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as informações do mercado da soja. Mercado que teve mais um dia positivo hoje, uma alta até interessante. Vamos conferir. Para janeiro, 12,44 dólares por bushel, 16,5 pontos de alta. Para março, 12,50 dólares por bushel, 15,25 de alta. Para maio, 12,57, 14,75 de alta. Para julho, 12,64 dólares por bushel, alta de 14 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5,77 dólares por bushel, também fechou com alta boa, boa, 5 pontos mais 25 de elevação. Para março, 5,77 dólares por bushel, 5,5 de alta. O maio, 5,79 dólares por bushel, 6,25 de elevação. E o julho, 5,79 dólares por bushel, 5,5 pontos também de elevação. E para finalizar, o trigo, dezembro, 8,7 dólares por bushel, 28,5 pontos de alta, uma reação boa, importante aí para o trigo nesta quinta-feira. Março, 8,16 dólares por bushel, 25 pontos mais 75 de alta. Maio, 8,21 dólares por bushel, 24 pontos mais 75. E o julho, 8,04 pontos, uma alta de 18 pontos aí. Vencimento julho, portanto, encerrando também de forma positiva. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Vamos lá. E no Facebook, Notícias Agrícolas.